Tem iniciativa, por exemplo, de telemedicina para receitar o kit de tratamento precoce. Olha! Caramba! É um centro de inteligência, então. Lógico, exatamente. A gente quer entender onde o governo precisa de ajuda, e a gente ajuda. Porque se o governo começar a oferecer kit precoce, a imprensa vai cair em cima, o Randolfo Rodrigues vai entrar no Supremo, e vai o Reinaldo Azevedo falar que o Bolsonaro é genocida. Um monte de absurdo, entendeu? O cara está oferecendo um kit precoce, não vai matar ninguém se o cara tomar uma cloroquina. Eu dei para a minha mãe. Minha mãe tomou cloroquina. Ela teve o Covid que não avançou. Ela teve o Covid que ficou 20%. Por quê? Não tenho certeza se foi por causa do tratamento precoce, mas eu dei o tratamento precoce. No dia que ela apresentou o primeiro sintoma, eu fui lá e pau! Estava com tudo guardado na minha gaveta. Pau! Cinco, seis dias depois, quando ela teve o diagnóstico, ela foi para o hospital por precaução, mas a doença não evoluiu. Vai saber se não foi a doença. Eu recomendo a todo mundo que tome isso aí. Claro! Mas é o que tem funcionado. Não vai matar ninguém. E se a doença não evoluir, pode ter sido um grande motivo, pode ter sido o tratamento precoce. Que foi o caso dela que não evoluiu. Ela ficou lá 15 dias no hospital, mas não passou de 20% ou 15% o comprometimento pulmonar. Ou seja, foi uma coisa leve mesmo. Só por os cuidados e tal. E o Instituto... Vamos lá. O Instituto tem esse projeto, que foi levado para nós por um grupo de pessoas, que nós estamos apoiando, que é o projeto de telemedicina, que você consegue, inclusive, fazer a consulta online, fazer o receituário, para a pessoa imprimir ou botar no celular a receita, vai na farmácia, farmácia do SUS ou qualquer outra, tira a receita e pega os medicamentos e toma. Que é aquela parte onde o cara está em casa. Então, o cara fica em casa, mas está ali recebendo o tratamento precoce. E tem outros projetos também. Por exemplo, tem projetos na área de mídia, perdão, na área digital. O Instituto hoje patrocina o Awake Giants e patrocina também a Verdade dos Fatos. O Instituto hoje patrocina o Awake Giants O Instituto hoje patrocina também a Verdade dos Fatos. O Instituto hoje patrocina também a Verdade dos Fatos.